Eu fui até ao Brans, lá para o Curuzão Não o conhecem mais, ninguém sabia Alguém me ouviu passar, não há quem responda Se foi para o mar, deitar-se numa outra Alguém me ouviu passar, não há quem responda E se foi para o mar, deitar-se numa outra A maré quando encheu, a bagulha viata E quando o mar desceu, será feio-se para cá Perguntei-lhe os cafés, outras que eu esqueci Encontrei tantos zés, mas nenhum é o meu Perguntei-lhe os cafés, outras que eu esqueci Encontrei tantos zés, mas nenhum é o meu Perguntei-lhe o pescador, aí desagordem Diz que o zé é duro, daí é de que eu bota E diz que se o meu zé bateu a culpa é minha E vou no amarejo, as saudades pinha E diz que se o meu zé bateu a culpa é minha E vou no amarejo, as saudades pinha E diz que o meu zé bateu a culpa é minha